Bom dia família! E aí galera, estamos aí numa caminhada agora, vamos subir aí o morro do Santo Antônio Tá nós, o Elmo ali, rumo itinerante na área, dona Jéssica toda animada aqui hoje pro Cooper Tá animada Jéssica? Tô daquele jeito que vocês sabem já Tá animada agora que tá no início, quero ver se tiver no meio Ô Elmo, são quantos aqui daí lá? Tempo? Ah, dá uns 40 minutos, uns 40 minutos de caminhada Tô querendo chegar naquele nível hard ali ó, olha lá o casalzinho ali, nível hard Gente, nós estamos no nível médio A galera no nível hard ali ó, pegado mesmo, aí nós vamos devagarzinho Ah, tem um outro portal aqui, deixa eu ver, atenção, passagem permitida apenas para carros oficiais e veículos autorizados Bom, esqueci aqui, eu creio que deve ser aqui ó Essa daqui é o Elmo? É a direita, é Aí ó, isso aqui mesmo Ali é mais fácil, pô, ali agora é só descer Ali ele tá passando a estrada dele Da Tamuiz que eu falo, o acesso Por isso que tá tendo os caminhões, acho que eles estão mexendo alguma coisa Vamos embora, vamos entrar aqui ó É aqui que você acessa lá galera Lembrando família, esse passeio aqui Zero Aquele jeito né, 0800 Então você pode vir visitar E é muito bacana né É uma parte aí do patrimônio municipal E esse morro do Santo Antônio Você tem uma vista ampla para os dois lados ali Onde o pessoal tem umas rampas para poder saltar ali Aqui antes aqui ó Tava conversando com o Elmo aqui Isso aqui antes aqui era tudo de terra antes Então o pessoal que vinha para saltar ali de parapente Esse negócio ali Acabava acontecendo um acidente aqui e tal Então o pessoal asfaltado Então é bem tranquilo, só Cansa hein, pra nós que não tá muito Direto fazendo as trilhas por esses dias Já tá desacostumando já Só que ela é bem íngreme né Tá vendo lá embaixo lá família ó Ali onde que vai ser o túnel O pessoal vai vir quando estiver descendo pro litoral aqui Não passar por dentro de Caraguá Porque dá muito trânsito né Então essa obra aí tava parada ali O Elmo falou pra nós Em paralelo a ela aqui ó Não é nada, só pra vocês terem noção Onde nós estamos Ó o topadão de morro aí ó É Subida Então agora eles estão retomando a obra de novo Pra poder ter esse acesso mais tranquilo Então pra quem vim Não congestionar tipo meio que o trânsito ali De Caraguá né No centro Pra quem não for vir para Caraguá Hoje tem que passar por dentro de Caraguá Então quando esse túnel estiver pronto aí Já faz uns dois anos que tá parado aí Por causa dos nossos políticos né Enfim Aí vai ter esse acesso ali Pra o pessoal Poderem Vim pra Outras praias Sem passar por dentro de Caraguá Quem não quiser vir em Caraguá Olha só do lado da coxa Fica fatigado É E aí Dá aquela Se não conseguir mesmo Aí como tem que subir ó É assim Vocês acham que é fácil é? Rapadura é doce Mas nem mole lá Não dá me dar tontura E aí galera Tem um pessoal que passou agora há pouco Aí dando baile Terceira idade aí Descendo rindo Pulando Naia aqui ó Na peleja Não é fácil não galera É morrar um ingrim Eu falo pra você A Kombi O carro pode subir aqui Tá Dependendo de quanto tá aberto Aquela parte Onde nós passamos A portaria Aquele portalzinho ali O carro pode subir Porém Hoje tá fechado E a Maia Não Subiria isso aqui Nem a pau Cara É muito Íngreme Essa subida aqui ó É uma vista legal Lá em cima lá Olha o ponto Pantidão lá em cima Tá vendo? Vamos ver aqui Uelma Uelma Aquela ponte lá em cima É o que? É a alça nova Que tão fazendo Da Tamoiz Ah lá é a alça nova Da Tamoiz A duplicação é Ah galera Tá lá em cima lá Quando o pessoal For descer Quem sabe Uma próxima vez Vocês vierem aqui Vai ser por lá Desce por lá Vai ser descer por lá Ah então ainda não Tá ativado aqui lá Não ainda não Tô mexendo aqui E os túneis aqui embaixo Não Tá batendo Até o volto Não estamos aqui ó Isso aí Então quando a gente For vir pra praia A próxima vez Vai ser por lá E o pessoal descer Também vai ser por lá Não vai congestionar mais aí Caraguatatuba aí Porque isso aqui Ficou um tempão Parado essas obras aqui E agora retomaram de novo aí Nós paramos porque A vózinha aqui Tá precisando descansar Um pouquinho né Gente do céu Puta merda É a vózinha Não tá aguentando o pique não Chega a dar uma suador né Chega Você acha que a Jésquinha Aguenta? Olha lá Depois de chegar Esse aqui um pouquinho Família ó Ainda quem quiser Dar uma Descansada Ainda tem uns É o primeiro pit stop É o primeiro pit stop Você pode parar Para descansar Vamos fazer exercício aqui A Jéssica que tá mais animada Ela falou que vai fazer exercício Olha esse vídeo Merece pelo menos Uns mil likes A Jéssica tá animada Ela falou que vai fazer um exercício agora Vou ficar por aqui Fazer um alongamento Sabe por quê? Como se a câmera Aí ó Continua indo o piquezão Olha isso aqui galera Dá uma olhada Você tem noção disso aqui não? Ah louco Bora marcha Que marcha o que? Bota o primeiro pit stop A Jéssica tá quase voltando Pra trás Chama a Maia 82 lá Bota no vídeo Mas eu vou falar pra vocês Olha Dá uma olhada isso aqui família A Maia não sobe isso aqui né Dá uma olhada isso aqui ó Não tem Olha Deixa eu vir mais pra cá Pra vocês terem noção Da dimensão Não tem como Não tem condição Olha isso aqui Ela dá uma quebra ali né Não tem condição ó Perigoso subir com a Maia Aqui se eu voltar de reto É perigoso Aqui não tem condição não Nós deixamos ela Vinhamos aí com O Elmo aí Que trouxe nós Porque senão não tem condição não A galera subindo aqui Falando de comida Ai meu Deus do céu Como é que é a Jéssica? Olha lá Tá melhorando a vista Como é que é? Uma retinha pra animar A Jéssica subindo aqui Falando de pizza Meu Deus do céu Aqui de frutos do mar é enorme Vários piossos Mas assim Ela é diversificada Não tem aquela coisa É regional Aqui já começa a dar um piquezinho De ver o mar aqui galera Já começa a ver uma parte do mar aqui ó Não vou Agora fica meio branco na imagem Mas estamos chegando em cima Já vamos registrar pra vocês Pinhão com requeijão Olha que as pessoas lá Fazendo uma caminhada dessa Passando na comida Só estão falando de comida aqui Não sei o que está acontecendo Ninguém pensa assim numa salada né Aquela salada cheia de múcula Aquela saladinha verde né É só coisa pra engordar Um sorvetinho do El Shaddai É isso aí ó Vambora E subindo aqui ó Sempre tem esses Resguardinho pra você tomar um ar Que sentar um pouquinho E ó Estamos subindo ainda Nem chegamos lá em cima galera Mas só pra vocês ter uma Uma ideia Olha que legal Que top Galera Olha Isso aqui Vale um pouquinho amor Pra galera ter noção aqui Na filmagem fica diferente Olha isso aqui cara Puta merda É uma parede É uma rua aqui Que é uma parede Cara Olha isso aqui ó Você tem noção disso aqui Olha lá É um degrau ó Correndo é facinho Ah não Eu não aguento isso aqui não Fala aí Marcelo Correndo desse jeito aí Passa a vez né Meu Deus do céu Olha isso aqui gente O Elma ali é doido O Elma ali é doido velho Ah não Não tem condição cara Caraca Meu Deus Cara ó De verdade Isso aqui gente Quem vir só se for um carro Padrão normal mesmo Mas Não Não tem noção cara O negócio é muito ingreme Olha isso aqui Vou parar meio que a câmera reta Pra vocês terem noção ó O ângulo da rua Olha isso aqui Tem noção disso aqui Olha lá Vocês já acham Vocês acham que minha vida é fácil Mulher não aguenta Tem que empurrar a mulher nessa vida Ai cara Falar uma coisa pra vocês Casa galera Casa Casa Eu apoiado nela aqui Ela morrendo Pra poder aguentar o pancadão É punk Parece que é lindo o negócio Mas eu vou dizer pra vocês A imagem Teve mais um mirante ali Eu não filmei agora Porque Vai ficar muito repetitivo Repetitivo Já estamos chegando já Na parte de onde Nós queremos então Mas a imagem É fantástica família Essa imagem aqui é Olha a gente quase não mostra a trilha Mas quando a gente mostra Também é umas punk Chegamos família Morro Do Santo Antônio Mas é É morro É descendo aí pra baixo Despingelando aí pra baixo Pra poder chegar aqui Mas Vamos conferir agora Desculpa A gente tá bem ofegante Pra subir Isso aqui é pesado Vocês chegaram vivo A galerinha já estão ali Mas vamos mostrar pra vocês aí Beleza? Vocês curtiram aí Vou dar um takezinho Curtem essa vista Em 5, 4, 3, 2, 1 Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ó, daqui também dá pra ver aquela parte que eu mostrei pra vocês, né? Que tão construindo aqui a nova Acesso pra poder passar pra... Ir pra Ubatuba, né? Não ter que passar por dentro de Caraguá Tem todo esse pátio aqui, ó Esse parque aqui, ó Uns banquinhos pra só sentar Vim passear ali Tem a parte dos fitilhos que o pessoal amarra ali, né? O santo casamenteiro E é isso aí, galera Muito legal Mais um lugar que nós conhecemos também Tá lembrando aqui um pouco aqui também O mirante que nós fomos em Lages Lá com o nosso amigo Nando Lá em Lages Show de bola também Aquela vista que você via Toda a cidade de Lages E é muito gostoso, galera Esse é o gratificante A gente sobe, é cansativo É pesado Vocês viram que a gente tava bem ofegante Bem cansativo Mas com essa vista aqui, ó É lindo demais, né, família? É muito lindo Olha o mar calminho Daqui você só vê só os risquinhos Nem vê as ondas quebrando Você só vê aqueles risquinhos brancos, né? Você nem vê o que é onda, né? Na verdade Quando você tá na beira da praia Você vê aquelas ondas toda hora quebrando Daqui de cima Você só vê só uns risquinhos na água, lá, ó Parece que não tá nem se mexendo, né? Parece que tá até parado, né? Que engraçado, né, gente? Perfeição de Deus Maravilhoso Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like, comenta, curte Compartilha O Elmo falou que vai levar a gente lá agora Nesse mirante, lá embaixo, lá, ó Nesse mirante, lá E é isso aí O Zozo não veio com a gente Ele ficou lá no camp, lá O Elmo lá no camp, o Shadai lá E... A Jéssica não quis trazer ele Porque é bem cansativo aqui A subida é bem cansativa Nós viemos fazer uma caminhadinha agora cedo Então ele ficou lá curtindo Brincando lá no camping, lá E é isso aí Vamos retornar Vamos passar pra aquele outro lado lá Pra gente conhecer aquele outro lado lá E vamos registrar pra vocês, beleza? Não esquece do joinha O pessoal falou assim Ah, Michel, fica pedindo muito joinha, cara Mas a gente vê que tem várias visualizações A galera não tá deixando joinha Então deixa o joinha pra nós Não custa nada Isso aí fortalece o nosso canalzinho Ajuda demais Tá bom? Tamo junto Tchau Tchau Tchau